e fala aí galera seja bem-vindo ao nosso canal estação da pesca pega uma cadeira e seja bem-vindo hoje eu vou começar um vídeo aqui um tanto diferente vou tá colocando um caderno aqui para poder tá explicando para vocês tá é isso foi pessoas que me perguntou para mim então eu vou responder o que eu sei tá se alguém sabe caso contrário é deixa aqui nos comentários para a gente saber se eu tô errando alguma coisa mas vou passar até por onde eu sei tá vamos por que isso aqui ó que tá descendo aqui é um rio certo tá um rio de corredeira e tal tá bom e muitos de vocês já viu fazendeiro que faz isso aqui ó leva a cerca dele até dentro da água bom isso pode não pode não pode ele não pode levar essa cerca dele deixa eu ver se tá aparecendo bem aqui na imagem eu vou fazer com uma caneta mais grossa para vocês poder tá entendendo melhor tá acredito que tá dando para vocês verem mas vamos fazer aqui para melhorar tá bom aqui é o rio certo aqui ó aqui desce o rio e o fazendeiro ele tem a propriedade dele e muito das vezes você vê o fazendeiro né que tem essa fazenda aqui levar a cerca até dentro da água então você vem pescar por aqui entendeu e às vezes fica com medo de atravessar a cerca por ser né uma propriedade particular bom vamos lá muita coisa que o pessoal não sabe é que esse fazendeiro o correto dele fazer isso aqui é ilegal que ele fez mas tudo bem ele pode ter um álibi falar que ele cria animal e ele deixa até aqui para os animais vim beber em água aqui no leite do rio né e voltar então tudo bem até isso aí aceitável para a marinha então ele é ele fica responsável de preservar essa parte mas o que vocês não sabe é que o que é 15 e 15 metros tá 15 metros da margem do rio até aqui independente se a cerca dele tá aqui ou não é público tá você não pode fazer isso aqui ó ó pular a cerca dele aqui vim aqui pular aqui para vim no rio isso você não pode você já invadiu uma propriedade mas nada te tiro direito de você vim margiano pular a cerca entendeu pescar por aqui aqui entendeu entre a cerca dele porque essa parte tá essa parte ela pertence a azul a a união e os estados tá não município tá bom então pertence a união e os outros estados jota mas eu posso mesmo pular a cerca ali entra pode sim tá ou fazer isso fazendeiro falar que invadir a propriedade dele então é bem por isso leve uma câmera meu amigo e registre fatos hoje em dia tem ou até mesmo com o próprio celular ninguém larga do seu celular né então certifique-se que você para o seu carro aqui isso entendeu se você vir por água se quiser para sua embarcação aqui nada vai te proibir porque isso aqui não pertence ao fazendeiro a 15 metros né ele pode deixar aqui aberto para os animais dele vim aqui beber água fechou aqui para eles não escapar para outro lado é um álibi que ele vai usar tá no caso o fazendeiro vem e dá ordem para você sair dali simplesmente faça o caminho é o seguinte se você saiu daqui veio com filmando tudo né onde você passou veio margeando o rio atravessou a cerca beirando o rio mostre o rio mostra onde você tá passando e entrou e tá pescando aqui simplesmente vira as costas e vai embora procurem um órgão competente tá e fala olha eu fui pescar no lugar assim assim assado o fazendeiro vem ali me apontou arma ou não apontou a ver com um capangue mandou eu sair dali cara procure um órgão competente e mostre seu vídeo tá falando eu não e vai porque ele vai alegar a primeira coisa que esses cretino alegam é que você invadiu a propriedade dele não porque você tá pescando eles vai encarar que você tá pescando ali e vai te tirar dali alguns né muita gente nem esquenta a cabeça e vai te tocar o sedalinho beleza não bate boca porque a gente nunca sabe a atitude das pessoas ele pode dar um tiro ali de jogar você dentro da água mesmo e ninguém viu nada ninguém sabe de nada e já era né é mais um ignorante que em vez de ficar quietinho né então não seja ignorante vira as costas vai embora procura um órgão competente falar ele aqui desse é a margem do rio mas o cara lá se acha o dono do rio entendeu tá aqui o vídeo eu não invadi a propriedade dele vim margeando o rio nos 15 metros conforme manda a legislação tem alguns lugares alguns lugares que até se estende a 30 metros tá então é isso aí tá se você quiser que eu não acho legal fazer você pode até cortar a cerca e meteu alicate aqui boa ele não pode fazer isso aí cercar ali ele pode fazer isso aqui que eu fiz ó entendeu vim aqui cercar antes dos 15 metros que do rio não é dele se ele comprou chega até perto do rio problema é dele essa parte ele não manda isso aqui ele não manda essa margem do rio aqui ó de fora a fora 15 metros aqui ele não manda nem nem o proprietário daqui nem o daqui tá então você pode vir margear o rio se desse no local público ponte algum lugar e vem margeando o rio e pode pescar à vontade ali tá é o que eu falo se vier a gente incomodar sai não né não discuta entendeu pega seu vídeo aí você queira né entrar no justiça fique à vontade tá bom então na atual legislação faixas de 15 metros ao longo de água corrente rios córregos é dormentes assim como lágros lagos lagoa não pode receber nenhum tipo de edificação ou seja você não pode construir entendeu você não pode construir nessa área essa área pertence a a união tá união e os estados hoje em dia o pessoal muito tem muita coisa de falar que a marinha mas não é tá bom eles apenas toma conta disso aí o florestal o florestal toma conta disso aí mas entendeu é público rio corrente tá rio córregos entendeu caramba está pescando aí com ordem de quem falei com ordem de ninguém eu vim pescar porque até se começar a criar muita exceção de saco meu amigo a melhor coisa que eu falo sai daí entendeu ainda aí deixa a pessoa tá falando que a gente nunca sabe né como as pessoas vão reagir então é melhor sair fica quietinho você tem que ver que você tá no mato você tá tô às vezes você tem uma faquinha e hoje em dia vale mais um bundão vivo do que um valentão morto né valentão morto nem pode se considerar valente porque já morreu entendeu então saia daí sem briga se quiser procurar a justiça é né tá tá correndo atrás dos seus direitos você pode sim tem todo direito entendeu desde quando você tem argumentos forte né gravado vídeos né igual eu falei aqui então conforme a constituição federal de 1908 eu tô falando uma coisa que eu tô lendo aqui no computador tá conforme a constituição federal de 1988 nos artigos 20 e 26 todos os rios são públicos e que pertence à união ou aos estados não aos municípios tá bom então é bem isso aí porque eu já tive uma situação dessa até então não sabia sair dali sair com medo né entendeu porque o rapaz desceu no trator e uma carabina lá lá não sei se era de pressão tá na hora do medo né se você não não quer nem saber mesmo se fosse de pressão mata né se era de sal se era de fumo se era de de balote então beleza eu vou sair que o cara tá armado entendeu eu vou ficar ali vou tomar um tivô nada para cá me joga dentro do do rio aí as piranha faz o resto jacaré cobra né então e outra né quem vai saber quem que atirou eu tava lá sozinho então melhor coisa que eu fiz foi sair fora mas hoje é bom a gente tá sempre ciente né porque muita gente se acha às vezes eu vou descer aqui na beirada do rancho aparei na frente do rancho aqui mas tô aqui na beirada igual ali no rio grande por exemplo tô na beirada do rio entendeu você pode ver que quando você desce o rio ali de barco sem ancora agora vou colocar aqui na frente do do peixe zonzo vamos falar assim aqui na frente do zé boiadeiro tá cara eles não pode ir ali tanto é que os caras ali é consciente eles nunca foram ali espirrar com ninguém dali a uai o rio é público entendeu é igual a calçada da sua casa aí por mais que você fez ela toda ladriada toda aquilo ali é o passeio aquilo é público você não pode tirar ninguém da tua calçada que tiver transitando até você se você tiver sentado na porta da na tua calçada que seja né aqui a tua casa aqui a tua calçada e aqui a rua vamos mudar agora sim aqui é a rua agora que a tua calçada e aqui a tua casa se você tiver obstruindo a tua própria calçada e você tá atrapalhando a pessoa pode te gerar multa tá bom pessoal gosta de fazer reunião na casa da é que hoje ninguém briga com as dias pessoal vem aqui da volta vai pela rua e sobe do outro lado que eu acho mais correto bom senso tá mas é proibido um carro em cima da calçada é proibido isso é por lei não é eu que tô falando então pessoal espero ter sido bem transparente né se ficou alguma dúvida e pode perguntar se qualquer coisa a gente pergunta também a gente vai atrás de informações e a gente vamos atrás daquilo que que está em documentos né coisa que eu acho eu não trabalho com achismo tá então eu sou mais aquela forma vão procurar ver se é verdade e hoje eu tava lendo esse artigo achei muito legal e achei muito bacana tá aqui compartilhando com vocês tá então se você está aí nesses lagos artificiais tá aí é formado pelo rio grande é formado pelo tietê a não pode pescar ali porque o não era aí se você não é né se você não adentrou os 15 metros da margem pelos 15 metros da margem lá dentro né é do pertence ao fazendeiro a hoje as pessoas às vezes ganham título né não seria assim uma escritura às vezes ganha um título da própria eu não sei de qual hora que essa é da da ambiental se é da marinha eu sei que às vezes ficar constrói um 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 rancho ali ou por muito tempo ele ganha um título às vezes até de fiel depositário né que só pertence a ele ele não pode vender não pode comercializar que não é dele e como ele tá ali residindo há muito tempo depende daquilo ali é ele acaba né tendo esse título e nesse título a obrigação dele é preservar né uma certa área demarcada pela ambiental então você tem que preservar tem que tá sempre limpo aqui tem que tá sempre você tá entendendo não pode desmatar não pode então isso aí já é o beabá é para quem constrói na beira do rio não que eu vou construir lá na beira do rio não vai assim não sem tirar informações né competente porque você vai gastar dinheiro jogar dinheiro fora tá então faça uma coisa legal para não ter dor de cabeça quero colocar um batelão lá no rio e tal não é bem por aí ali você tem que pegar né autorização para ter que lá vai pagar uma taxinha que hoje em dia é o seguinte pagou a taxa pode se não pagou né pagou imposto pode se não pagou não pode nada então para você trabalhar legal né que é assim eu acho até é um preço razoável não é tão caro para você colocar um batelão ali você paga ali tipo igual você paga um IPTU do lado da tua casa e paga por ano ali é uma mixaria para colocar um batelão dentro d'água você pode ir lá e pescar a hora que você quiser e não se assuste a hora que você chegar no seu batelão e tiver gente ali entendeu você pode falar o batelão é meu e tal a pessoa vai ter o bom senso de sair mas se não quiser sair também você apesar que tem um documento da mal tudo certinho você pode até expulsar você pode chamar a polícia expulsar você não pode agir assim naturalmente eu vou agir por conta tá então tudo existe lei certinho tá para a gente poder tá resolvendo nada na ignorância se resolve tá bom turma é isso aí espero que vocês tenham entendido vamos que vamos tchau tchau fui tchau